É isso mesmo, na madrugada de domingo houve esse homicídio que aconteceu no bairro Santo Inês. A vítima foi jogador de futebol de 18 anos, identificado como Tiago Osés Tavares da Silva de 18 anos. Ele estava aqui em Rio Branco, no Acre, à disposição da base do Santa Cruz. Ele que praticava, era jogador de futebol, estava ali aguardando o momento para participar de alguns dos jogos que estavam acontecendo aqui na nossa capital. Acontece que após esse homicídio, a polícia militar estava trabalhando, fazendo ali suas diligências. No domingo, durante o dia, sete pessoas, sete suspeitos foram presos. Acontece que já na segunda-feira, um outro rapaz também foi preso, dessa vez, esse outro rapaz de 19 anos, identificado como Pablo Rodrigo Farias de Souza, o conhecido Frota. Ele também é um dos principais suspeitos de participação na morte desse jogador de futebol. Estou ao lado do Tenente Coronel Felipe Russo. Tenente Coronel, mais uma vez, vocês deram continuidade a esse trabalho após o homicídio e conseguiram aí já um total de oito suspeitos presos. Exatamente, Luan. Uma ação rápida da polícia militar através do segundo batalhão, onde nossas guarnições, assim que tiveram conhecimento desse bárbaro crime que ocorreu ali no Santo Inês, já durante a madrugada foi iniciado o levantamento das informações. No domingo, essas sete pessoas foram conduzidas à delegacia, sendo quatro maiores e três menores. Importante ressaltar que a prisão de todos os maiores foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia e os três menores foram conduzidos para a pousada, para cumprimento de medidas socioeducativas. E, mais uma vez, em continuidade ao levantamento das informações, as mesmas guarnições que fizeram essas ações de prisões e apreensões durante o domingo de dia, na segunda-feira à noite, os policiais conseguiram fazer a prisão aí de um outro envolvido, suspeito reconhecido pela testemunha como participante, o indivíduo chamado Frota. E estava com o mandado de prisão em aberto e foi conduzido para a delegacia para o cumprimento do mandado. Então, a gente espera que, nos próximos momentos, as investigações da Polícia Civil identifiquem ele, realmente façam a ligação dele ao crime, para que o inquérito tenha continuidade e seja expedido também mais um mandado de prisão contra ele, agora por esse crime bárbaro de homicídio contra o jogador de futebol. Já nesta manhã, os policiais militares conseguiram recuperar o celular da vítima que estava sumido. Após a prisão desse oitavo elemento acontecer na região do Santo Inês, o celular da vítima agora foi recuperado. Exatamente, Luan. As nossas guarnições se comunicando, o pessoal que saiu de serviço, comunicando com o pessoal que entrou de serviço. Então, repassaram a informação que um celular, com as características do telefone do aparelho da vítima, do jovem morto, foi localizado no bairro Santo Inês. Então, as guarnições que já estavam hoje assumindo o serviço foram lá, coletaram o aparelho e vai ser apresentado na DEIC para que seja realmente confirmado, porque a guarnição não teve acesso ao aparelho, não ligou o aparelho, só viu que ele realmente estava ali sem bateria. A gente espera que todo esse conjunto probatório seja inserido de forma eficaz em todo esse inquérito e todos os participantes sejam punidos efetivamente. Tenente Coronel, muito obrigado pelas informações. É importante até a gente ressaltar que agora, com esse aparelho sendo encaminhado para a DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, onde atua a Delegacia de Homicídios, ele passará ali pelo... passará agora a ser um objeto de investigação desse caso. Obrigado.